Oi, eu disse que é o casamento Bora, sacristão de cuia Tava silêncio, gente, pra gente ouvir o casamento Vamos fazer silêncio Vamos fazer silêncio pra entender todo o cenário O cenário passa-se numa lagoa Ai, ai, mas que calor da gota Será que nunca mais vai chover nessa terra? Tá bom, enquanto não chove, vamos refutar Na verdade, eu vou fazer alguma surta Bom, deixe-me ir, antes que meu pai apareça Mas que sombria boa da peste Acho que vou morar aqui, tudo que casar Ou melhor, vou morar aqui sozinha Porque não ganhará dor de cabeça Olha só quem tá lá no bronze do Rio Acho que eu vou embora Calma, Chiquinha, não vai não Vamos tomar bronze junto O Rio é grande, dá para nós dois Você tá comendo, é? Eu não vou embulinar, não Só se você deixar Olha só, Geraldo Eu não gosto nada mais Mas a gente fica ali Não tem nada, eu fico Mas só se você pegar frutas e cabelo Tudo bem, mas que frutas você quer? Claro, eu já só sei Se não for, eu quero Tá bom, fiquem, vou buscar Obrigada Obrigada